Então meus amigos, eu vou te mostrar como pedir o adaptador da câmera do Playstation 4 para o Playstation 5 gratuitamente se você mora no Brasil e vamos resgatar a famigerada Playstation Plus Collection. Então meu amigo, se você tem um Playstation VR e quer usar ele no Playstation 5, é obrigatório você ter um adaptador para a câmera do Playstation 4. Só que este adaptador não será vendido, eu trouxe essa notícia para vocês quando se tornou público isso há muito tempo. Mas aqui no Brasil até então, até antes do lançamento do console, não era possível você solicitar morando aqui, fora já tem bastante tempo que tinha isso. Enfim, eu fiz o pedido do meu e eu quero mostrar quem tem interesse como você pode pedir aqui caso você não tenha feito. Nos países de fora era tudo automatizado, você entrava num site, digitava o seu serial do PSVR, colocava o endereço e pronto. Aqui, a maneira de você conseguir é entrando em contato com o suporte da Playstation. O que você vai precisar? Justamente do serial do PSVR, aqui você pode ver um exemplo onde você tem essa informação. É um código grande que tem atrás da unidade de processamento, você anota esse código, seu CPF e seu endereço. Também o endereço de e-mail da sua conta da PSN e o ID Online também são requeridos. Com essas informações em mãos, você entra em contato com o suporte da Playstation. Eu preferi entrar em contato através do chat, eu acho mais fácil. Eu vou deixar o link direto na descrição assim que acabar o vídeo e você for pedir, eu acho que fica mais fácil. Tem um horário de entendimento lá, creio ser até as 8 horas ou 10 horas, não sei. Mas é bem simples, entra lá, fala assim, eu tenho um Playstation VR e só solicitar. Eles me disseram que aqui no interior de Minas eles irão entregar em meados de dezembro, então não deve demorar muito não. Se você por um acaso não tem VR, tem só a câmera e quer usar no Playstation 5, infelizmente não. É só pra quem tem Playstation VR. Quem acompanha o canal sabe que eu tenho um adaptador paralelo. Esse aqui ó, de um lado, que não vai dar direito pelo chroma aqui, mas de um lado ele aporta ao X, que é a da Playstation câmera, e do outro USB. Eu achei que funcionaria no Playstation 5. Eu fiz o teste, tá? Coloquei, não funcionou. Então provavelmente somente com o adaptador original, cara. Enfim, caso você queira utilizar o Playstation VR no Playstation 5, é obrigatório. Porque nem a câmera HD, a câmera do Playstation 5 não reconhece VR, cara. Agora vamos voltar à questão da Playstation Plus Collection. Você deve saber, eu tô trazendo informações aqui direto, que muita gente levou ban ou suspensão na sua conta justamente por causa desse resgate da Plus. Enfim, na maioria dos casos que eu vi, o pessoal estava abusando disso. Mas por causa desse rebuliço aí, cara, eu vou confessar que eu, no meu console pessoal, na minha conta pessoal, eu fiquei com o pé atrás pra resgatar. Por quê? Não sei! Porque eu tenho duas contas. Eu tenho uma americana, que é a minha pessoal mesmo, e eu tenho uma brasileira, que também é minha, claro. Mas onde eu tenho a assinatura da Plus, tá? Então assim, eu já iria resgatar numa conta pra jogar na outra. E eu uso muito o Playstation 4, cara. Então assim, depois desse rolo, cara, até pra resgatar pra mim, eu tô com o pé atrás. Enfim, vamos lá resgatar que a gente vê como é. E também fica aí pra... E fica como estudo de caso, né? Vamos lá. A gente vem na aba Playstation Plus aqui. Vem Coleção Plus. E tá aqui os 20 jogos. Ah, e é só ir adicionando a biblioteca, ó. Adicionar a biblioteca, um... Beleza. E vai, um por um. God of War. God of War eu tenho na minha conta principal. Vai adicionando. De toda forma, eu vou resgatar todos. Deixar na biblioteca aqui. Eu não sei até quando vai, né? Isso. Então vamos um por um aqui, ó. Assim que eu terminar de resgatar todos, eu mostro pra vocês. Pronto, acabei de resgatar o último. Alguns eu já tinha. Que eu tenho interesse de jogar mesmo, cara? Acho que nenhum. Todos que eu tinha interesse desses aqui, eu já joguei. Enfim. Mas vários eu tinha mídia física e vendia. É interessante você ter na coleção ali, né? Aí pronto, eu acabei de resgatar lá no Playstation 5. Agora vamos voltar aqui para o Playstation 4. Estou na minha conta americana. Vamos trocar aqui pra conta brasileira, né, cara? Aqui, ó. Conta brasileira. Pronto. Aí aqui, ó. Na biblioteca. Pra entrar aqui na Playstation Plus. Tá aqui, ó. Os jogos da Plus Collection. É. Fica aqui na biblioteca da Plus. E aqui nos comprados também, ó. Como eu disse, eu não tenho interesse em jogar nenhum. Coisas que eu queria, eu já joguei. Como The Last Guardian. Days Gone. Tá resgatado. A meu ver, neste caso aqui, eu estou resgatando pra mim mesmo. Eu creio, não está infringindo nada, né? Será? Pois justamente é pra mim. Eu não vendi o Playstation 4. Então assim, se eu quiser jogar o jogo no Playstation 4, eu creio, não está infringindo nada, né? Enfim. Mas de toda forma, é assim que funciona. Vamos esperar pra ver aí. Se não veio um ban, mas eu espero que não. Agora, brincadeiras à parte. O que eu tenho visto, pessoal, é a questão de abuso mesmo. A pessoa que resgatou pra 50, 100 pessoas ali, o ban. Eu até vi alguns relatos de pessoas falando que resgatou só pra ela mesmo e levou o ban. Mas, cara, sinceramente, eu não sei. Tem muito disso e me disse aí. É difícil a gente saber o que é real. É difícil a gente saber o que é invenção. Mas de toda forma, tá aí. Fiz pra mim mesmo e vamos ver o resultado. Eu creio, não está infringindo nada. Legal e bonito. Então, meu amigo, se você ainda não for inscrito no canal, por gentileza, clique no botão inscreva-se ativando o sininho das notificações. A gente está sempre atualizando com as melhores dicas, tutoriais e notícias. Um forte abraço e até a próxima.